O senador e ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, esteve ontem em Vila Velha para lançar um livro. Buarque falou sobre as manifestações contra a presidente Dilma Rousseff e criticou o Congresso Nacional. Auditório cheio para a palestra e o lançamento do novo livro do senador Cristóvão Buarque no Espírito Santo. Em O Erro do Sucesso, o autor aponta as falhas do sucesso da evolução humana e escreve sobre a encruzilhada em que se encontra a humanidade. Em entrevista à coletiva sobre a obra, o ex-ministro da Educação falou abertamente sobre o momento em que o país está passando. Criticou o governo, a oposição e seus colegas de Congresso. Porque na democracia, quando se está contente com o governo, não se vai para a rua. Ninguém deixa a praia, a família, namoro, restaurante para ir para a manifestação. E quando se tem confiança na oposição, também ninguém vai para a rua, deixa os líderes cuidarem das coisas. Hoje no Brasil, a população está descontente com o governo e descrente dos outros. O senador também defendeu um novo modelo de desenvolvimento que faz parte da temática do seu novo livro. Um modelo de desenvolvimento em que, em vez de a gente se preocupar em ter mais carros, se preocupa em ir mais depressa de um lugar para o outro, que é o contrário de hoje, a gente possa andar nas ruas sem medo de ser assaltado, que a juventude saiba que vai ter um emprego, que a desigualdade não seja, não tenha a brutalidade atual. E tudo isso, a meu ver, vem da educação. É a educação de qualidade e igual para todos que vai permitir esse novo humanismo. Por isso que eu chamo também de educacionismo, como o caminho do novo humanismo. Sobre a crise política, Cristóvão fez duras críticas ao PT, quem ele diz não entender o que está acontecendo no país. O PT e o governo não se dão conta da gravidade do momento, essa é a impressão que fica. A prova é o ministro Rosseto dizer que todos que foram para a manifestação de São Paulo eram eleitores do Aécio. Isso é uma prova de que eles não entenderam o descontentamento. Eles estão colocando como se fosse o terceiro turno. Quem está fazendo o terceiro turno é a Dilma. A Dilma age como se não tivesse ainda ganho a eleição. Ela está falando o que os marqueteiros mandam, até hoje. Eu não acho que a saída seja tirar a Dilma, por impeachment. Não acho que a saída seja renúncia da Dilma. Não acho, essa não é a melhor saída. Em vez de tirar a Dilma, em vez de mudar a Dilma, é melhor a Dilma mudar. O impeachment tem um custo muito alto para a sociedade. Desmoraliza o processo eleitoral. Embora seja constitucional. Não é golpe. O impeachment não é golpe. Mas é inoportuno. O senador também falou sobre a reforma política. Ele afirmou não acreditar que este Congresso faça uma reforma profunda. E explicou o porquê. Porque a reforma séria inviabilizaria a reeleição de muitos de nós que estamos ali. Começa pelo financiamento de campanha. Se eliminar o financiamento de campanha por empresas, muitos que estão ali não se reelegerão. Porque não terão dinheiro para a campanha na quantidade que eles têm. Se fizerem como eu defendo, que é não ter nem financiamento de empresa, nem financiamento estatal, que é acabar com o marketing e o financiamento ser só dos filiados, dos simpatizantes, aí muita gente não se elege. A reforma do Congresso atual vai ser uma reforma tímida.